Além de nós quitarmos todas as dívidas, nós estamos chegando, presidente, a um montante de recurso que ultrapassam 573 milhões de reais disponibilizados para que estes estados possam realizar estas obras. Pela primeira vez, presidente, não apenas não devemos os estados, como estamos colocando o recurso à frente, disponibilizando o recurso adiantado para que os estados possam acelerar as suas obras.